Eu não acredito que você ainda não pediu o delivery aqui do bar One, o bar número 1 de Americana. Tem pra você, na hora do almoço, uma disponibilidade incrível, você principalmente, que mora aqui na região do São Vito. Que disponibilidade é essa? Poder vir aqui e retirar, né Alexandre? Sim, pode retirar, a gente também faz a entrega do almoço também. Gente, olha que bacana, você que continua trabalhando, ou então você que está em casa, quer relaxar um pouco, não vai pra cozinha, pede aqui no almoço. Pede aqui, exatamente, o brato é bem servido. E olha só, vou dar a dica da janta também, porque o que acontece, você que está aí muito tempo em casa, tudo bem, gosta de ir pra cozinha, gosta, mas chega uma hora que acha que já está todo mundo meio saturado de alguma coisa, de repente é de cozinhar. Se for de cozinhar, você pode pedir aqui com eles também o delivery, tem a entrega do próprio bar One, ou tem também o pedido pelo iFood, não é isso? Pelo iFood, isso, exatamente. E olha só, pra facilitar a sua vida, vamos facilitar a vida do pessoal? Sim. Tem o cardápio disponível, né, na internet, né Alexandre? Na internet, isso. Onde o pessoal pode encontrar? Pode encontrar na nossa página, que é baronebar.com.br. Olha que bacana, você já dá uma olhada lá no cardápio, já liga pra cá, já faz contato com eles e já pede aí o prato que você quiser. À noite, por exemplo, tem a entrega de porções também, né? Sim, sim, a gente tem as porções e tem os lanches, né? Se a pessoa quiser acesso pelo site, então manda um WhatsApp pra gente, a gente manda o cardápio também pro WhatsApp. Muito bem, sai dessa rotina aí da sua casa e aproveita aí o delivery do bar One, lá no Verão de Americana.